No Tapeto Voador Tu chegaste adormecida Mas não há belas em senão Pior uma bela convencida De Donau e Margarida Camparina de Aladino Desde ti pura ficção Meu caminho tem destino E tu chegaste em contramão Sem amor Sem afeição Como nas mil e uma noites Há um sonhar lindo e acordado Assim eu não aceito ser O teu príncipe rico e encantado No Tapeto Voador No Tapeto Voador Tu chegaste adormecida Mas não há belas em senão Pior uma bela convencida Camparina de Aladino Desde ti pura ficção Meu caminho tem destino E tu chegaste em contramão Sem amor Sem afeição Sem amor Sem afeição Como nas mil e uma noites Há um sonhar lindo e acordado Assim eu não aceito ser O teu príncipe rico e encantado Tenho os pés no chão Tenho os pés no chão A cada ano A cada ano A cada dia A conquista da paixão A conquista da paixão Não precisa de fantasia Nem os pés no chão A cada ano, a cada dia A conquista da paixão Não precisa de fantasia A conquista da paixão Não precisa de fantasia